Cala a boca, filho! Fizeram 33 ali na Jacopês, a gente chegou e começou a fugir por trás das casinhas ali, sabe, do lago ali, que desce uma escada, aí começaram a fugir por lá e a gente perdeu o visual. Aí estão na mão lá? Não, eles estão aqui em cima, ok? Pega a esquerda aqui, pega a esquerda aqui, pega a esquerda. Ah, essa aqui é essa linha. Pode descer, desce, desce essa linha aqui embaixo da ponte. Não, eles estão no pinote, mas o indivíduo da motocicleta aqui embaixo caído aqui. Aqui, ó. Desembarcando. Desembarcando. Aproveita que é essa aí, que é em moto. Não, acho que continuar em moto. Tinha uma mulher do cabelo vermelho aí. Ele caiu da moto lá? É, certeza. Excelente. O senhor está aqui um bravo aqui, viu? O senhor está aqui um bravo aqui, viu? O senhor. Tem o visual da equipe. ... Tem o visual do BIMP 240. Que é o teu caráter do Corey Selper, gente? Mas vai daí o murders. Vai ser alguém mas vai Deus. oi chefe tudo bem aí que aconteceu aí beleza não tô entendendo não tô entendendo está em cima da calçada não não para ali do lado da calçada ali por favor a gente conversa o seu carro é viatura agora filho oi oi você não falou pra gente vir pra cá você precisa de alguma coisa eu queria reconhecer se não reconheci o corpo de luta beleza como é que tem manhã ali passou ali bom acho que o corpo do meu irmão sumiu entendeu você saber se é ele aí se quiser então se para direito chega igual a gente fica ali de canto e espera gente a gente chegou antes é a gente o soldado tá com o meu conhecimento aqui do outro ali só guardar um minuto eu acho que tem nenhuma uma luz ali descartáveis ele certo depois terminar de comer e pega ali dá uma olhada está com alguma coisa em um procuro e vai querer deixar aqui eles olha aqui outra gente pode só ver se eu reconheço a gente pode avistar aqui ó não tinha que ver a cara né como eu vou saber se é ele pode a cara que falou eu vou ver se é um outro do caralho o que se marca esse deve ficar aí pra mais perto de nós já já sim o que é verdade 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 o que a gente está fazendo com um Opa, sai do veículo e com a mão na cabeça Mão na cabeça, aí vira de costa Fica de costa pra gente Certo, fica de costa pra gente Isso, fica de costa pra gente Certo, permanece assim Carre é new Opa, a rede contra a X Cara, pode abaixar a monstra aqui do lado aqui, Fih Fih, qual que é o motivo aí de você ter visto a viatura Ter acelerado Positivo, pra informe da rede Equipe de biopo comando Deixando o estado do 16º batalhão Pela primeira companhia Por ent beleza, fazer QSO com a CGP Não acelerei não, o caso é o seguinte Eu trabalho de 20 também Ademais, quando a equipe Tô tão quer picar em vida Eu tava na velocidade normal Aproveitando a rede Chegou pra gente, você acelerou, entendeu? Bom, se os senhores entenderam dessa forma Tudo bem, então Tem alguma coisa no carro aí? Pode revistar aí, quer que eu abro? Abre aí, por gentileza Tem um bom Winchester aí, mas é... Negativo comando, por parte da 225 Rota 225, Nilson Tá negociada lá Positivo, TKS, rota, dispõe aqui o back comando Tá no porta-mala, né? Porta-luba Fechou Foi preso não, né? Nunca, eu sou advogado, cara Sou advogado Pode ligar pro Bob aí, que é presidente da UAB Que vocês vão saber Não, sim, sim Como é o nome do senhor? Teixeira, Junior Olha no porta-luva ali, ô Olha no porta-luva ali Olha no porta-luva ali Rota 225, aqui tem E desce a denúncia de corredor anônima aí Bom, visual, por parte do mesmo comando, que é certo? Não, positivo, tá indo, tô Tendo porta-luva aí, tá liberado Na rua Maduro, coelho É, o senhor não pode ficar dando Descidindo, não se tá dando Sem porta Coletando em Vila Suzana Fazendo conversões erradas aí também Não pode não, entendeu? Eu vou providenciar o Mai Não, não faz Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Deixa eu só ver uma coisa, só um momento Tá Ó, se você observar Se você observar a lataria do veículo Tá 58% Onde que dá carona com o rapaz Tava lá na central de carga E... E as portas caiu, ó Do nada, as portas eram dos dois rapazes Um tava atrás, o outro tava na frente E as portas caiu Justamente Passa na ponte Mas não, quando as vezes acontece o problema aí mesmo Indo em direção ao... Então, mas é que nesse caso... É, que assim, a minha lataria eu deixo chegar É, 35% pra compensar fazer... Continuindo em direção ao porto Pô, é 3,5%, entendeu? Sim E aí você vai... Você vai na delegacia, deve ter um vagabundo Aí você pede um pitch de 2 mil reais pro cara E o cara acha muito Aí... Aí você vem ficar fazendo esses corre aí, ó Fazendo guincho, fazendo caça Fazendo transporte de... De carga Não, sim Não, positivo Tá liberado É... Teixeira, é isso? Positivo Tá liberado aí, Teixeira Só... Só se atenta no veículo aí Que se alguma viatura parar os senhores aí Vão querer multar, com certeza Tá, tá ok Vamos providenciar isso aí Vou pegar o guincho e fazer ver se eu faço Dinheiro aí Eu vou fazer GSLTKS, viu? Positivo Bom trabalho pro senhor aí Eu também Aham 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 Uou 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 Vamos lá, veste a farda Algema testada Coloca o colete A prova de bala Revolve do lado Não tá de bobeira O fuzil na mão Não esquece a bandoleira Hoje tem missão É hora de agir Enquadra Enquadra